Aí meus amigos e minhas amigas sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura na aventura de hoje, estamos dando sequência aqui na terra do produtor de armas, vamos dizer assim, uma pessoa que ficou notória mesmo no local pelas suas produções, suas invenções malucas, aonde ele pegava uma carabina de pressão e transformava num fuzil, num rifle, que é a palavra correta aí. Então não era um serviço para qualquer um, esse homem foi formado dentro do exército e ele foragiu, ele abandonou tudo lá e fugiu dos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil e aqui no Brasil ele ganhava vida e ganhava muito bem, comprando fazendas, casas, carros de luxo, tudo formando armas para o crime. Sabe pessoal, ultimamente fala-se muito em negociações e eu não quero ficar fora desta tendência, também ouvi dizer que a plataforma OLIMPTRAIN é a plataforma mais simples para você começar suas negociações e é por isso que eu decidi fazer um teste. Decidi abrir a minha primeira negociação, gente, numa conta demo. Eu entrei e perguntei para o suporte se essa conta realmente é gratuita. E um detalhe, o suporte é todo em português, uma coisa que eu gostei muito. Eles me disseram que a conta demo é totalmente gratuita para você usar, para você aprender e desenvolver suas técnicas. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui na central do suporte. Tem vários vídeos sobre negociações aqui, são todos vídeos diferentes, como usar as melhores estratégias de como aplicar e também um guia de como negociar. Então vamos fazer uma negociação agora, certo? Vamos colocar um valor aqui e tudo que a gente precisa fazer é aplicar para cima ou para baixo. Eu vou escolher para cima, você pode escolher para cima ou para baixo e vamos abrir uma negociação. Olha aqui pronto, vamos ver o que acontece. E se você quiser negociar também, você pode usar o link e ter uma conta demo maior. E quando eu digo maior, é gigante. Com 100 mil reais para você treinar e desenvolver melhor suas técnicas. Claro que depois, se você quiser partir para uma conta real e se sentir mais preparado, você pode usar este código de bônus que está aparecendo aqui e você vai ter 30% de desconto do valor do seu primeiro investimento. E eu tenho certeza que nós temos vários craques da negociação. Venha você também para a OlimpTrade. Então ele transformava uma arma de uma réplica, vamos dizer, numa arma de verdade. A polícia descobriu, veio investigar, descobriu que esse homem era foragido. Ele foi transportado de novo lá para Estados Unidos e lá a ficha dele era de rolar para as pernas, a etiqueta de crime que esse homem tinha cometido. Ele já tinha sido do exército, estava foragido, já tinha assassinado duas pessoas, então ele tinha uma vasta ficha criminal. E descobriu-se aonde ele estava, quando ele foi para lá, pegou a prisão perpétua e nunca mais apareceu aqui. Sobrou só história para nós contar para vocês e o local para a gente explorar e tentar localizar alguma coisa. Aonde a gente já encontrou detonador de dinamite, já encontramos pistola, já encontramos três rifle, três armas, né, antes de se transformar no rifle, que ele estava certo em fase de construção, vamos dizer assim. Então vamos dar uma sequência, vamos fazer um detectorismo aí, passar o nosso detector de metais, para ver se localizamos mais algum artefato desse aí, se localizamos mais alguma peça, uma relíquia dessas aí, né Faiscal? Então, aqui de cara a gente já viu alguma coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Tem mais um negócio ali, ó. Mais um canecão bem antigo aí, não sei se de beber água ou de colocar pólvora, porque o homem era meio explosivo. Pois bem, vamos deixar esse negócio quietinho aqui e olha aqui, ó. Cheio de aranha, mas me parece ser um boné militar, né? Um chapéuzinho militar aí. O que que vocês acham, gente? É ou não é um chapéuzinho militar? E vamos dar sequência, vamos pegar nosso aparelho e passar todo em volta aqui, porque aqui a gente ainda não explorou. Ó, tem alguma coisa aparecendo aqui, ó. E é coisa boa, hein? Filma aqui, câmera, para o lado de cá, ó. Para o lado de cá você consegue pegar. Vou tirar essa bigorna de cima aí, gente. Mas olha ali, ó. Tá vendo aqui, amarrado no arame aqui, alguma coisa ali? Vamos tirar isso aqui com cautela, né? Vê se não tem nenhuma cobra ali embaixo, cara. Fica enroladinho ainda mais com esses climinha nossos, hein? Olha que coisa linda, hein? Não sei ainda o que que possa ser. Ah, acho que eu sei sim. Bom, vou dar uma limpada aqui e já volto com a peça limpinha assim, ó. Ó, viu? Não ficou tão limpinha assim, mas já deu para a gente ver o que que é, ó. Número tem aqui, indústria brasileira, aqui é onde vai o combustível, né? Gasolina, querosene, não sei. Isso aqui é um maçarico, gente. É um maçarico a combustível. Você coloca o querosene ali, ó, o combustível e, ó, e só bombetei aqui, ó. Daí você libera mais pressão aqui e menos pressão. E aqui é onde você abastece. Ainda tem cheiro de combustível, mas tá com cheiro de diesel. Bom, tá aí, ó, um belo de um resgate. Alguém já viu uma peça dessa aí? Comenta aí, gente. Deixa nos comentários que isso aqui com certeza ele usava aí para as suas formulações aí de coisa do exército, né? Isso aqui não é pouca coisa, não. É show de bola mesmo, é sensacional a peça. Valeu muito a pena o resgate. Só essa peça aqui já paga a nossa viagem, já paga a nossa estadia. E vamos dar sequência, porque tem uma autorização para explorar a área, então, e o homem pegou prisão perpétua. Então, o que nós acharmos aí é nosso. Vamos dar sequência aí. Não é ferro, não. Mas é material misto, ó. Localizei a peça. Mais pra cima aqui, ó. Nossa, será que quebrei a peça já? Não, tá aqui, ó. Já vi uma pontinha dela, ó. Aqui, ó. É uma raiz aqui. Ah, tá saindo aqui, ó. Olha aí, ó. Tá saindo. Uma faca. Uma faca bonita, né? Ó. Que tal, tipo? Não é uma faca, uma espada templária, gente. Uma espadinha templária aí, ó. Conhece a história dos templários? Dos guerreiros templários? Já contamos muita história sobre eles aqui aí no canal. E logo, logo vai ter novidade a respeito. Tá aí, ó. Show de bola. Uma espada templária aí, ó. Linda? Linda peça, né, gente? Tem uma imagem aqui. Eu não sei se a câmera consegui pegar o requinte do detalhe. Mas aqui dentro tem uma imagem, ó. Algumas imagens, né? Então veja aí, gente. Veja com os próprios olhos. Que aqui aparenta ser um aço inox. E aqui, a parte que tem a coroa da rainha aqui. Tem um cavaleiro aqui. Tem uma águia, tem um cavalinho aqui embaixo. Esse aqui é feito em bronze. Então tá aí, ó. Um belo resgate. Show de bola. Vamos dar sequência na nossa caçada aí. Sinal ferroso, mas tá por cima aqui, ó. Filma aqui, câmera. Armoça pro povo. Olha aqui, gente, ó. Ficou só a marca do... De um tempo com que já se foi. Aham. Cantei a música agora. Tava enraizando por dentro, ó. Caiu. Me parece ser uma pulseira aí. Sei lá, às vezes ele usava essas pecinhas, essas coisas aqui pra fazer pedacinhos, né? Pra fazer, sei lá, abraçadeira de arma, alguma coisa nesse sentido, né? Ou ele tinha um amor que vivia junto com ele, que usava essa pulseirinha de borboleta aí. Então tá aí, ó. Chique no último. Vamos pra frente. Opa. Sinalzinho forte. Forte e fixo. É nobre, é coisa boa. Gostaste, faísquita? Vamos ver o que que é. É nobre, nós sabemos. Mas o que que é, nós não sabemos. Dá aquela limpadinha básica. Quem gosta de sujeira, você já sabe, né, gente? Tá enterrado, bicho, velho. Ó, chegou a virar de ponta cabeça aqui. Ó, que bonito. Uma peça bonita, hein, gente. Tá limpadinha, bem limpadinha. Um caracol, né? Que legal, gente. Olha. Um caracolzinho de bronze. Chique no último, hein? Isso aqui sim é uma... É um verdadeiro resgate, uma relíquia, né? Então tá aí, ó. É coisa boa. Vamos passar o aparelho de novo pra confirmar, ó. Ó. Sinal zerado. Sinal fixo de coisa boa. Então tá aí, ó. Pra quem não viu, veja de novo. Uma lesma muito bonita, gente. Uma lesma de ouro. Só que não é ouro, gente. Uma lesma dourada, amarela. Mas ela é bronze. Pelo peso, pelo ID que deu ali, a gente não costuma errar tanto assim. Ouro não é. Mas é bonita, né? Chique no último. Vamos dar sequência e vamos ver o que mais encontramos aí, ó. Tá quebradinha, tem um buraquinho lá. Não sei qual é o significado. Às vezes é pra guardar alguma coisinha escondida no casco da bicha. Isso aqui confunde muito a cabeça da gente, mas vamos guardar, né? É dinheiro. Dinheiro jogado fora. É, aqui não tô vendo nada, né? Então vamos explorar. O primeiro sinal foi esse aqui, ó. Fio de cobre e dinheiro, gente. Só esse pedacinho aqui dá uns 20 centavos já, ó. Vamos guardar. É assim que a gente vive. De grão em grão, a galinha enche o papo. Eita! Onde é que você saiu, bichinho? Olha o tamanho de formigão aqui, cara. Caramba! Se pegar esse aqui, você faz. Caleja você. Ah, aqui, ó. Parecia mais profundo, né? Mas o sinal engana bastante a gente. Um chaveirinho aí, ó. De que época que é esse aqui? É isso aí, gente. Detectorismo é isso. Às vezes vem coisa boa, às vezes vem chaveirinho. Pra mim é coisa boa isso aqui. Depende do ponto de vista de cada um. Às vezes você quer ficar rico, daí isso aqui não é coisa boa. Mas se você quer resgatar a história e quer achar alguma coisa legal, esse aqui é super legal. Ó, tá escrito ali, ó. Super. É isso. Show de bola aí. Um botijãozinho do antigo posto de combustível, com certeza aí. Na época que valorizavam mais os seus clientes e davam até um chaveirinho. Porque hoje em dia, cobra a carne e a nota não dá. Vamos dar sequência aí. Ó, pegamos mais um sinal aqui, ó. Sinal 19. Alumínio não é. Aqui a gente já está bem próximo da... do final da propriedade, né? Final da propriedade ali, aquela cerca, como vocês podem ver. E a gente pegou um sinalzinho aqui. Já estava limpo, né? Nem me preocupei. Vamos ver se ela não saiu, né? Às vezes é objeto pequeno. Seja o que for, saiu já. Agora é a caçada. Aqui não está. Aqui não está. Aqui não está. Aqui não está. Aqui está, ó. Deixa a máquina louca, gente. Achou o moedão dos padres antigos aí. Sabe que tem moedas assim que valem mais de 100 mil reais, gente? Só que isso aqui não é uma moeda, né, no caso. É um pedaço de gargantilha, hein? Não foi dessa vez que a gente entrou no High Society, hein? Mas tem moedas assim, antiga, romana, que valem mais de 100 mil reais. Então, todo sinalzinho vale a pena explorar. Nunca se sabe quando que vai ser. A tua vida vai ser mudada, a tua sorte vai ser mudada, hein? Tá aí, ó. Não entramos no High Society, mas continuamos chique. Pegou um sinal de frente. Achou alguma coisa e fez, cara. Achou alguma coisa? Eu achei o negócio aqui. Aí, ó. Vamos ver o que que é, né? O grama é um pouco mais complicado. Pelo menos até... Ó, opa. Aqui, ó. Tirar inteiro assim, ó. Aqui é pra mostrar pra vocês o requinte de detalhes, hein, gente? Que coisa, hein? Você vê que formou o casulinho? Ó. Tem coisa aqui dentro, hein? Sabe que eu não gosto de ficar se enrolando. Já vou achar a portinha aqui e já vou mostrar pra vocês. Tem que ficar fazendo sensacionalismo aí, ó. Não é porque parece uma joaninha aí que eu não vou abrir rapidinho pra mostrar pra vocês. Não é porque tem um carneirinho aqui no meu dedo, querendo comer meu dedo aqui, ó. Sabe que você quer carneirinho? Não, cupim, né? Ah, bem provável que aqui é a casinha dele. Fica aí. Desculpa aí. Então tá aí, ó. Opa. Tem joia aqui dentro, hein? Ai, ai. Cheguei a fungar o nariz agora. Tá aí, ó. Não tem mais nada. Um brinquinho de borboleta. Com algumas pedrinhas. Deve ser zircônia, né? Ou vai que é diamante? Não sei. Vamos levar pra teste. Aqui mais umas pedrinhas brilhantes. Engraçado que é um pai de um, pai de outro, né? Não é tudo mesmo pai, ó. Ó. Mais um com pedrinha também. Será que são joias? Será que não são joias? Só fazendo o teste, gente. E o teste de diamante é difícil fazer assim na hora. Não. Eu não consigo, pelo menos, né? Se alguém souber a dica aí, me dá a dica que eu agradeço. Tá aí uma caixinha de joias escondida, né? Esse aqui não tá enterrado, esse aqui tá escondido. Bem provável que quem escondeu tinha o mapa, né? Pra conseguir localizar essas peças depois. Show de bola. Vamos dar sequência na nossa caçada aí. Olha aí, então, meus amigos e minhas amigas. Como vocês percebem, o tempinho não tá dando trégua pra nós. Mas não é por causa disso. É porque a gente tá moído mesmo. Chega mais perto aqui, câmera. Mostra aqui pro povo aqui, ó. Ó. O que que conseguimos resgatar? Uma espada templária. Um chaveirinho da Eço. Uma medalhona. Um chapéuzinho. Um canecão esmaltado. Uma lesma de bronze. Uma pulseira da amada. Alguns brinquinhos da amada. A gente até deixou separado. Que bem possível que tinha uma mulher. E a nata do bolo aí, a cereja. Foi esse maçaricão aí. Não é nada assim, ó, exuberante. Mas um maçariquinho desse aí, pra não valer nada, vale 600, 500, 600 pila. É caro essas coisas, antiguidade, gente. Não precisa nem restaurar isso aí. Só pra pessoa guardar, do jeito que tá mesmo, pra lembrança. Isso aí é a história do passado, né? Então é isso, gente. Quero agradecer a cada um de vocês aí, pela companhia que participou dessa nossa jornada, né? Né, Faiscote? Faesquinha. Eu já deixei o capô tudo aberto lá atrás, lá pro Faisco entrar na hora que quiser. Mas não adianta. Ele é atentadinho. Ele segue a gente. Ele não fica pra trás. Então, quero agradecer a vocês do fundo do meu coração. E até uma próxima aventura, se Deus assim permitir. E aí E aí E aí E aí